Salve galera! Beleza? A quem tá falando aqui com vocês é o Copa, mais um vídeo aqui do canal! E hoje pessoal eu vou fazer uma farm de esmeralda. É, vocês não o viram errado. Eu vou fazer uma farm de esmeralda aqui no Minecraft, beleza? Então, já que você estiver gostando aí da série, pegue e deixe um like aí. Eu ainda não sei o nome da série certo, tá bom? Se você tiver uma opinião, algo do tipo aí pra falar pra mim, pegue e comenta aí pra mim que eu vou estar feliz, tá? E eu vou até colocar o seu nomezinho aí aqui no vídeo, beleza? Então, comenta aí qual o nome da série que vocês querem, que eu vou trazer pra vocês, tranquilo? Se você também quiser que eu traga outro tipo de Minecraft, ou se quiser com mod ou algo do tipo, só comenta aí pra baixo aí pra mim que eu vou estar falando pra vocês, beleza? Também agradecendo que o último episódio eu fiz em live, não sei se vocês acabaram vendo, se você não acabou vendo, tá aí pra vocês na descrição aí, ou no último vídeo que saiu aí no canal, é a live. Bateu mais de 700 pessoas, galera. Obrigado pra todo mundo aí que compareceu na live aí e tá gostando do Minecraft, beleza? Então, já pega e compartilha aí, se tu não é inscrito, se inscreve e se embora! Então, pessoal, pra quem não sabe, na última live, acabou que eu achei um aldeão que dá pra fazer uma farm, tá ligado? Deixa eu achar ele aqui, não, não é esse. Tem um aldeão aqui que dá pra fazer, troca com ele. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver, é esse daqui. É esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu consigo trocar a esmeralda, consigo pegar a esmeralda com galinha, sabe? Com carne e galinha. Então, vou tentar fazer uma farm hoje de frango, beleza? Só que não vai ser o frango assado, vai ter que ser o frango normal. Eu até já tenho uma galinha, mas eu preciso de mais algumas, sabe? Preciso, no mínimo, mais umas duas pra começar a criar aqui elas. Aí, ó, tem mais uma aqui, boa. Eu vou começar a tentar achar outras galinhas também, que isso vai ajudar pra gente já fazer uma coisa maior, né? Tentar achar alguma aqui. Será que eu consegui achar alguma? O ruim é que aqui, no onde que eu tô, começa a ter essas plantinhas aqui, ó, e essas plantinhas parecem muito uma galinha de longe, tá ligado? Por causa que ela tem amarelo e branco, e acaba que parece muito uma galinha. Vamos dar uma procurada aqui, espero que eu consiga achar uma. O bom também é que aqui tem bastante tartaruga, pessoal, onde que eu tô. E eu quero pegar e ver se eu consigo fazer aquele capacete, sabe, pra nadar na água. Eu já tô full ferro, mas quem assistiu a live lá já viu que eu tinha minerado e tinha feito tudo. Também eu consegui algumas coisas em baú no começo. Vamos ver se tem abelhinho aqui, beleza. Ela faz até uma farm de mel aqui, ó. E já full vende-se os treze. Deixa eu ver. Será que eu vou achar? Caramba, eu tô achando ovelha pra tudo aqui lado, mas eu não acho uma galinha, cara. Eu acho que o esquema, sabe o que vai ser pra fazer? Eu acho que o esquema vai fazer o seguinte, hein, queridos. Eu pegar aqui e esperar aquela galinha crescer. Enquanto isso, eu acho que vou fazer uma plantação. A melhor coisa que eu faço é isso. É isso, vou fazer isso. Aí, pô. Eu vou aproveitar, já que como que tem um rio aqui perto, eu vou pegar e vou fazer já uma plantação bem aqui. Uma plantação pequenininha, mas já vai me ajudar pra quando começar a vir as galinhas. Vai me ajudar que eu já vou conseguir umas sementes a mais, né. Isso é bom. Eu sei que provavelmente os aldeãos vão quebrar, ou algum bichinho vai passar aqui e vai quebrar. Mas... É bom que eu já deixo um pouquinho de semente crescendo. Já consegui até uma conquista. Ah, não, cara. Pô, eu acabei de falar. Ah, não, cara. Quer ver meu próprio negocinho. Boa, aí. Deixa eu quebrar mais algum. Mais um negocinho. Enquanto isso, as galinhas vão crescendo. Isso tá bom pra mim, né. E aí Aí pessoal, agora conseguimos 14. Tá aqui. E eu vou fazer uma farm melhor, tá. Vou fazer uma farm automática. Vinícius 3 aí, ponto 0, 3.0. Comenta aí embaixo se vocês querem. Eu vou ensinar pra vocês também. Vamos fazer uma farm totalmente automática de galinha, tá. E é isso, pessoal. Vamos embora. Então, agora o negócio é achar ele. Cadê o carinha? Cadê o aldeão? Cadê o aldeão? Vamos ver se eu acho. Aqui, achei. É esse, meu. E agora, só chegar aqui. Corre aqui. E já era, pessoal. Conseguimos uma esmeraldinha. E é isso, pessoal. Obrigado pra todo mundo que compareceu aí. E agora o negócio é farmar mais galinha. E o próximo episódio vamos fazer uma farm de galinha automática. Pra conseguir mais esmeralda ainda. Então, obrigado a todo mundo que compareceu aí. E é isso, meus queridos. Um abraço pra vocês. Até mais. Fui! E é isso, meus queridos.